Dia 19 de abril do ano 2021, estamos aqui na Polícia Militar para falar a respeito dos boletins de ocorrência deste final de semana. Aqui é o Cabo Leandro para nos passar todas as informações. Bom dia Leandro. Bom dia Pavão. O final de semana houve bastante atendimento de ocorrências em relação a ocorrências de pequeno vulto. É atendimento de lesões corporais, violência doméstica e perturbação de sossego. Houve também dispersões de pessoas aglomeradas, além de uma dada de prisão que foi registrada também aqui por nossa companhia. A gente nota que no final de semana, nos primeiros finais de semana que aconteceram na questão da pandemia, dos decretos mais forçados, trabalham muito mais. Agora como é que está a situação agora Leandro? É, o trabalho continua. Por mais que houve um relaxamento das normas dos decretos, mas nas questões de dispersões em locais públicos a polícia continua atuando. Devido ao estendimento do horário também, houve um índice maior também de ocorrências. Desde que eu falei, desde violência doméstica, até pessoas que foram, que estavam em via pública, foram abordados pela polícia militar e foi realizada a checagem pelo Banco Nacional de Mudada de Prisão. Uma dessas pessoas estava com a mudada de prisão aberta desde o ano 2017. Então, a tendência é aumentar os números de ocorrência, né? Devido ao estendimento do horário. Trânsito, tranquilo? Foi feito com alguns veículos apreendidos, né, que estavam em formas irregulares, mas no tocante ao todo foi um final de semana até tranquilo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho